E aí galera, ops, não pode falar galera, acabamos de colocar o adesivo e vamos dar o primeiro tour na vila com o carro, com o adesivo no carro, fala alô aí pai, e aí molecadinha do canal do God, vamos subir aqui, que nós vamos passear com o adesivo colado no carro, o pessoal saber né, vê, tá bem, você vai ficar filmando na rua, olha o cachorro, olha o cachorro, cadê? Ele tá esperando nós passar, pode ir cachorro querido, o Leomão mora aqui ó, Leomão, não vai passar por cima da casa do Negão né? Não, não tem que rolar né? Não, eu não vou lá agora não. Vamos passar perto do campinho da bola na trave, travessão, não saio lá Albi? Não. Hã? Não, não faço. Vocês tão brincando ali agora? Não. Passar por cima do campinho. Nossa, nem dá pra ver o campinho, mostra o campinho lá Albi. Amazônia. Creio? Aqui é o Parque das Nações 2 galera, vê se esses caras vão ver alguém aqui, olha, não. Vê se vocês vão olhar, não. Não olharam, não olharam, não vê no adesivo do carro. Porque esse cara que cola o adesivo, que é que todo mundo vê, né? Não, mano, que talcão. Oh my God. Ô, isso aqui, se essa música sair, não vai dar nada. Não tinha um sobrado aqui? Onde que é? Já passou, né? Era ali já. Onde tá dando a zefa, Amor? Lá embaixo. A zefa pescadora. Lá embaixo. Ó, eu acho que esse cara vai ver o adesivo, vamos ver. Vou olhar no retrovisor. Não. Tem buzinão? Não. É um carro branco ali, ó. Ele tá buzinando? Eu acho que tá. Eu deixei o trifer lá. Ei, caramba. Eu deixei meu filho lá assim, é, vigiando. Ah, eu vou lá pegar. Obrigado, hein. Nossa, cara, eu vim de carro pra falar. Nossa, rapaz, você é um orinhudo, pai. Eu não. Cadê o auxiliar do negócio? É o Carlos. Eu sou o gravador. Vindo nóis? Tá coisado o bagulho? Nossa, o cara salvou nóis. Vindo nóis. Olha aqui que tripé, né? E aí, moto? É o Jão, né? Não, não é o Jão. Um cara pretão, mas não é o Jão. O que que ele falou? Ele falou que nós deixou o tripé lá. Você tinha que olhar, cara, pra ver se tinha sobrado alguma... Bom, o cara já tá no carro... Olha, mas tem compas, hein? Também carro barato. Hã? Compas, carro barato. É. Ele deixou o filho dele lá olhando o bagulho, vai nóis. Obrigado, meu querido. Será que entrou um bom no tripé? O senhor vai lá pegar. Vai lá, Robin, logo. Não, eu não. Vai, mano. Acompanhe. O senhor tem que agradecer o cara. Tem que agradecer o cara. Ó, obrigado, hein. Obrigadão mesmo. Valeu. Não faz com você, o cara ia pegar pra ele? Ah, se fosse eu, eu pegaria. Que ladrão por um acaso? Não, mas o cara não ia... É, mas olha, ele deve ter visto nós aqui. Não, é. A hora que a gente tava virando ali, ele tava... Ele tava parando aqui, ó. Tem que ir lá na frente de novo? Já pensou? O senhor tá passando... Olha, um tripé aqui, não sabe nem de quem é. O que que cê vai fazer? Eu vou pegar. Então, eu também pegaria. Mas se eu visse o cara milhar, o que eu ia atrás? Eu fiz, eu ia pegar pro C. Para ser seu. É, se eu não soubesse de quem era, eu ia pegar pra mim. Mas se eu tivesse, se eu soubesse de quem era, se eu tivesse visto o carro, igual ele viu, é claro que eu ia tentar correr atrás do carro, pá. O pior cara gastou um monte de gasolina pra ir atrás de nós pra avisar, hein. E nós nem deu dezão pro carro, né? Eu não tenho? Nós não tem mesmo. Quem que cê não fechou a porta direito? Foi eu? Que a porta... Essa porta é outra aí, Carlos. Abre e fecha ela pra mim. Não, cê não vai saber. Abafa. Ah, não conseguiu. Era a dele mesmo. E por que que sua porta tava mal fechada? É. Ai, eu fecho. Eu fecho. Estamos passeando pelo Paira das Nações, na Cidade Sem Limites, mostrando pra vocês a vila e nós estamos mostrando pras pessoas o nosso adesivo no carro. Vamos ver se esse cara vai ver. Ninguém viu ainda. Ah, o cara do carro viu, né? Eu achei que ele tava buzinando pra falar assim, ô, eu vou no seu canal, vou ver uns vídeos, vou deixar o like pra você. Mas não era, né? Não, não, não. Vê se esse cara vai olhar. Ai, sim. Não olhou também. Vou buzinar, pô, né? Goiá, hã? Passar filando, buzinão. Ele tá olhando? É. Ninguém me ames. Cê vai virar aqui, Dino? Não. Calma, Carlos. Quase ninguém viu ainda. Ah, ela tá morando aqui embaixo? Olha um fusca amarelo. Você filmou fusca amarelo? Tô filmando. Olha, fusca amarelo. Não, não é amarelo, é azul. Não, não, é amarelo. Não, não, não. Não é amarelo. Não é brincamos, o senhor falou. Não, mas não pode ser azul. Que que ser amarelo? Que é difícil de achar. Ai, aquela mulher ali vai ver, Robinho. Deixa eu ver. Vamos devagar. Viu? Viu? Ela olhou pra nós, se ela viu, não sei. É, ela olhou pro carro. Às vezes uma pessoa viu. Agora nós já pode ir embora, já. Não, duas pessoas, né? Cortando o cara do carro. Os velhinhos. Três, então. Tem duas velhinhas ali, as duas. Esse aqui vai vir. Tinha que ter ido na Cátia Cruz, né? Ele pode beber no Guaraná. Fala aí, Cardinho. Ó, primo. Beleza, primo. Desalvou, hein, primo. Desalvou? Ah, Firmino. Firmino. Beleza, primo. E aí, primo. O dia que ele viu... Olha que esse cara tem que vir. Ninguém vai ver, não. O cara do gás vai virar, não sei. Ah, o outro bugirou. Mas não é. E aí, Paulo. Beleza? Ele olhou. Vai ver, hein. Vai pra trás, Paulo. Pra ver o adesivo no meu carro. Todo mundo aqui da vila conhece o senhor, né? Olha o grau. Esses moleques, ele não é nem nascido quando eu era molecadinho. Ele é mais novo que eu, então ele me conhece. Todo mundo me conhece no hood. O hood é... O bairro em inglês. Vou parar debaixo da árvore. Eles param o carro ali só pra ele não parar ali. Mas eu tinha que parar de um jeito que... Tá bom, sim, vai. Todo mundo que tá subindo vai ver, pai. Vai parar? Pode. E manda o alô. É nóis. Desfilamos depois do adesivo colado. Esse é outro vídeo. No vídeo de trás que vai ficar aí embaixo no card C. Em cima, do lado, no final. Você vai poder ver o vídeo original. E é nóis. Falou, cara. Falou, Robinho. Por favor. Falou. Ai lanch waveforms é tudo mais baixo que a gente está. Falou.